O que é isso? A madame que está ali sentada Fazendo cara de deboche para o meu lado Que ele é deita Oxe, e o que é que o assunto tem a ver com isso aqui Que eu estou falando? Oxe, que a gente não se viu, é mãe, é morta Faz favor, mulher Ai, quero um cafuné Porra de cafuné Eu falei cafuné Não, porra de filho, nada Moleque, olha um pouco a minha cabeça Eu falei cafuné Não, meu, é de porra de filho, nada Vem, você vai Não, mulher, senta aqui do lado Eu? Mulher, eu estava na rua resolvendo o negócio de tua festa Lá, você é ruim Beijo Oxe, que nem deu, menina É, eu guardava em mim Vem, mulher, dá o cheiro Menina Menina, que cheiro Menina Eita, minha, eu não vi essa foto Eu vi nem essa foto de China com ele Morta do fogo, ciúme Foi Mas você não tem nada com ele Só por causa de verdade a ele e a ela também Você escreveu uma mochina todinha? Foi, ele também Por quê? Porque foi Falou como? Falou como é Marmar para os outros putos Caralho Menina, mas ela é só amizade, mãe Porque ele é cantor Ela quer tirar foto com ele Acho que ciúme besta, menina Tem ciúme besta O que vocês querem saber sobre Babu? Pra Vou deixar a enquete aqui Ou agora Sejam criativos nas perguntas Porque mãe não gosta de perguntar bestando Ela vai ser reta, né, mãe? Ela dá escândalo Aqui, Babu Você está armando algum esquema Pra pegar algum boi na sua festa Na hora Ai, não interessa a vocês Interessa aí agora Que ele só sabe eu Morta Mulher É, o interesse aí agora é meu Só sabe Babu, qual lugar mais nos detalhes Que você já namorou, gatinha? Num motel Motelzinho pequeno Que eu fui a gente Mas motel é normal, mulher Até eu já fui Motelzinho pequeno Eu fui já duas vezes Você é babado Babu O que faz você não querer outra pessoa Além do sum-sum Eu não sou mulher de sum-sum Mas você só quer sum-sum Se não for ele Você não quer outro Não Eu sou amigo meu Não é meu namorado Babu tem muito fogo Namora de verdade Ou só é fogo? De que eu encrontar meu Preferido eu pego Não encrotei ainda não O que tem a ver isso Com a resposta de fogo? É, isso mesmo Babu Você não namoraria o Neymar Ou o Silvio Santos? Nenhum dos dois Por que mulher? Eu não sinto nada por eles Então fora Não namoraria eles? Não Sem chama Qual tipo de homem Que você gosta? Qualquer um De ser homem Mó O que importa é ser homem É Aí você já gosta É Perguntando aqui Por que o povo lhe chama de babu? Ele é de meu Que meu pai me botou Porque ela já babava muito Ela era pequena? É, ela era babu Não é botar assim Babu Mas não é babu É babuzinha Não é babu Não é babuzinha Babu Você ainda tem fogo alto Ou só é choque de xereca? Ai, agora eu não posso falar Minha bissexual, não Certo de xereca, não Ah, então é fogo alto Foguinho, pô Babu, no dia que nem começar a namorar Você aceitaria o seu genro? Não Aqui em casa, não Aqui em casa, não Ele vai só ter a casa ali E aqui mesmo Por que? Que não Ele vai embora mais dele Para onde quiser Ah, menina? Ele vai arrumar o dele Vai embora E eu vou arrumar o meu Vou botar aqui Ah, por isso é fiar Então ele vai arrumar o dele E eu vou arrumar o meu Descapulizar Mó Mó Morta Babu, última pergunta Quer casar ainda? Eu não Eu não acho que em casa comigo Só quer namorar Curtir Oxe, tu quer só curtir, é? Mas o Zé disse Quem quer casar ainda? Morta Ah, dizia a música de Marília Mendonça Para a senhora, gata Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Amante Não nos aliança Pois eu casarei linda Oxe Amante Somos amantes Mas somos amadas Quem não gostar Paciência Jacinto está latindo com quem Pelo amor de Deus Ô meu pai eterno Jacinto lata assim com nada Ninguém Faça ele ficar latindo Ai, com as vacas, menina Ai, gente Eu estou cansada A Zélia Ai Estou cansada Gente, sim Então quem chutou aí Que era a Zélia Que ia voltar Acertou Quem lembra de Zélia Aqui Zélia é uma personagem Que eu criei, ó Logo quando eu comecei Aí matei ela Mas depois eu ressuscitei Ela hoje de novo Porque o povo gostava muito dela E muita gente que ela me pedia Então Eu ressuscitei Zélia Espero que vocês tenham gostado Quem não gostou Paciência, né Mas enfim, gente É isso Gente, esse batom Eu comprei Eu comprei esse batom Eu estou perguntando Já lá na publicação 4 por 10 reais, né Aí Eu fui com a NAC Comprar o batom Aí Chegou lá Vendedora disso assim Ó E isso é bom Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo O que, moleque Uma passarada de batom Vem todo A senhora disse que Fique sabendo Aonde 4 batom Por 10 reais Aqui Eu mostro pra vocês Isso aqui é tudo de Zélia O Zélia é muito chique O Zélia ressuscitou De uma forma bem Cadê o outro? Que é 4 por 10 4 por 10 Estou dizendo que é 4 por 10 Porque é 4 por 10 Os pessoal Vocês vêm pra acreditar Eu sou mentirosa agora Gente, eu sou Zélia Foi de um seguidor Que mandou pra mim De São Paulo Ele é de pressão Ó Porque minha orelha Minhas orelhas Fia Ai, tá, pô Mas eu vou frear de novo Que eu sou desse Se eu não tenho medinho